No Mato Grosso, a professora perguntou por que os homens tinham os testículos do lado de fora. Também essa pergunta dessa professora. Muitos sabiam que é porque os testículos ficam do lado de fora, porque tem que ter a temperatura menor que é do corpo. O que é a aula, professora? Como um aluno lá não sabia, ele tascou. É para a mulher sentir eles batendo. Eu não acredito nisso, não é possível. Que absurdo.